Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje pra você vai ser um vídeo sobre pintura, onde eu vou estar ensinando você a como pintar morangos utilizando técnicas básicas de uma pintura em tecido. Então eu vou deixar o link pra você imprimir o desenho, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E a nossa pintura, gente, é essa aqui. Um desenho bem facinho, onde eu utilizo técnicas básicas. Então eu espero muito que vocês gostem, espero que esse vídeo seja útil pra você. Eu não sou expert em pintura, mas como eu lembro das técnicas de um curso que eu fiz, eu resolvi passar isso pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Então é isso e vamos lá! Então vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, vai pegar a cola permanente, com o pincel número 8, a gente vai espalhar a cola permanente em toda a tábua de MDF. Por que a gente vai fazer isso? Pra poder colar o nosso pano de prato, né? Ou o tecido que a gente vai pintar, fixar ele na madeira, pra ele não se mexer na hora que a gente estiver pintando. Então eu vou pegar o meu pano de prato, vou posicionar na madeira de MDF e vou, ó, com as mãos, vou esticando ele pra ele poder colar na madeira de MDF. Feito isso, vou colocar a parte maior lá atrás pra ficar melhor, mais fácil de trabalhar. Com o guardanapo já colado na tábua de MDF, a gente vai pegar a folha de carbono e deixar o lado fosco, ó, para baixo sobre o nosso guardanapo. Feito isso, a gente vai pegar o nosso desenho. Então, gente, eu vou posicionar a folha de carbono no local onde eu vou fazer a minha pintura e vou colocar o desenho, ó, em cima da minha folha de carbono. Feito isso, a gente vai vir com um lápis e vai riscar cuidadosamente em cima desse desenho. Ele não pode sair do lugar e você tem que carcar o lápis, tá? Com bastante força pro desenho poder sair no nosso pano de prato. E aí, a gente vai tirar as duas folhas. E aí, o nosso desenho vai estar passado no nosso guardanapo. Agora, o nosso pano de prato, ele tá pronto pra ser pintado. Então, agora eu vou vir com o pincel número 8, que é o pincel maior, que tem a cerda arredondada, tá? E aí, eu vou estar começando a preencher os morangos. Então, eu vou pegar o vermelho escarlate, tá? E vou preencher aqui, ó, o corpinho do morango. E depois, a gente vai fazer uma técnica de pintura com a cor vinho. E aí, eu vou pegar o prato. Então, eu vou fazer um dia que dá pra ser um dia. Música E quando chegar aqui, ó, nesses cantinhos que a gente vai ter uma divisão de cor e também aqui, ó, no contorno e no final do desenho, vocês passem o pincel com bastante calma, tá? Pro pincel poder acompanhar a forma que o desenho tem. E aqui nessas partes que tem cantos, a gente não consegue chegar com a tinta com esse pincel. Então você troca de pincel, tá? Usa o pincel número 6 ou 456 e aí você vai conseguir alcançar esses locais mais difíceis, tá? Que a gente não consegue com esse pincel aqui. A mesma coisa quando a gente for trocar de cor. Quando a gente for para as folhas, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Vai estar utilizando o pincel maior para a gente estar fazendo o preenchimento. E o pincel menor para poder estar alcançando, tá? Os locais mais difíceis de pintar. Trocando de pincel. Vou pegar o pincel 456 e vou estar terminando, ó, de preencher ele bem aqui nos cantinhos, tá? Feito isso, agora a gente vai trocar novamente de pincel. Vai pegar o pincel número 8 e aí a gente vai fazer a técnica de pintura. Eu vou fazer tudo nesse morango grande aqui e aí vocês vão acompanhando no vídeo o que eu for fazendo nos outros morangos também. Que vai ser a mesma coisa e a mesma técnica, certo? Vou mudar o ângulo da câmera agora para vocês verem melhor esse morango e a técnica que eu vou ensinar vocês agora. Então agora a gente vai mudar de cor. Vou pegar a cor vinho e a gente vai fazer uma técnica que é a técnica de esfumar a cor. Então, ó, eu vou molhar o pincel, utilizando o pincel número 8. E eu vou estar passando, ó, em três locais do morango, essa cor vinho. Então eu vou somente passar, ó, nas laterais, tá? Do meu morango. Então eu vou contornar o máximo possível e só vou passar, ó. Contornar. E passar. Agora eu vou embaixo. Contornar. E só passar o pincel. Agora a gente vai esfumar as cores. Onde a gente vai fazer com que elas entrem em contraste, a cor vinho e a cor vermelha. Então agora, a gente vai tirar o excesso de tinta do pincel. A gente vai molhar um pouquinho na água, um pouquinho no pano. E vai fazer movimentos de vai e vem em cima dessas cores, tá? De maneira que elas se encontram. Então eu vou fazendo ao longo do vídeo e vocês vão perceber que as cores, elas vão entrar em contraste. Então, ó... Vou descer, vou vim aqui. Acompanhando a forma do desenho. Então, aqui eu vou fazer um movimento de vai e vem também em forma de curva. E vou puxando as cores, ó. Vou esfumando e vou puxando as cores. Vou puxando aqui da borda do desenho indo em direção ao meio. Até que elas, né, entrem em contraste totalmente. E vou vir aqui agora, ó, na outra lateral. Aqui, como vocês podem ver, aconteceu um acidente. Né, a cor que eu... O vinho, né, que eu coloquei aqui em cima, ele deu uma saída pra fora. Aqui, como a gente tá fazendo o vídeo, é difícil, né? Muitos imprevistos acontecem. Mas aqui, no caso, né, aconteceu, não tem problema. O que a gente vai fazer? Vou vim novamente com o vinho e vou dar uma aumentadinha aqui, ó. No desenho do morango, tá? Pra poder sumir essa tinta aqui que foi pra fora. Bom, então, eu já corrigi aquele probleminha que tinha dado aqui. E eu dei mais uma completada de vinho aqui, ó, em toda a volta e fui esfumando as cores. Agora, gente, nós iremos fazer o mesmo processo nos outros dois morangos. Então, vai ser a mesma coisa. A gente vai estar usando as mesmas cores e a mesma técnica. Lembrando que a gente tem que trocar de pincel, né, e trocar de cor. Na hora que a gente for preencher os lugares mais difíceis de chegar com a tinta, né. Então, aí a gente vai estar partindo para as folhas. Então, eu vou fazer ao longo do vídeo e vocês vão acompanhando comigo em modo acelerado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a etapa de preencher e de esfumar as cores dos morangos a gente já fez. E eu não sei se você percebeu, mas quando chegou aqui no último morango, no morango que é menorzinho, eu utilizei o pincel zerinho pra poder preencher melhor esses cantinhos. Por ser um desenho menor e ter uma dificuldade maior, então eu usei esse pincel pra poder ter um alcance melhor da cor no preenchimento do desenho. Outro detalhe também foi que eu só fiz a técnica de esfumar as cores aqui no finalzinho, no biquinho aqui do morango. Então eu não fiz em toda a volta dele, somente aqui na pontinha dele. Então o corpinho dos morangos já estão feitos e agora a gente vai partir pras folhas, onde a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai preencher as folhas e depois vai fazer a técnica de esfumar as cores. Agora a gente vai mudar de cor e com o verde muso a gente vai preencher toda a folha do nosso morango e depois fazer o contraste das cores com a cor verde oliva. A gente vai preencher as cores com a cor verde. A gente vai preencher as cores com a cor verde. A gente vai preencher as cores com a cor verde. Agora com o verde oliva a gente vai fazer o contraste das cores. Então eu vou molhar um pouquinho aqui e vou passar nas pontas da folha do morango. Depois que a gente colocou o verde oliva nas pontas da folha do morango, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no corpinho do morango. A gente vai tirar o excesso de tinta do pincel e aí a gente vai esfumar as cores, trazendo o verde oliva da ponta e levando para o meio da folha. Música Música Agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na folha do morango. fazendo os outros dois morangos. Então primeiro eu vou estar preenchendo com o verde oliva e depois eu vou estar fazendo o contraste das cores nas pontas do morango. Música 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 O contraste das cores nas folhas não ficaram muito evidentes, então ficou difícil da gente perceber esse contraste. Então a dica que eu dou para você é que dê uma olhadinha e vê se a sua tinta de tecido, veja se ela não está muito emborrachada. Se ela tiver, você mistura um pouquinho com água, tá? Que ela fica melhor de espalhar. Ou então você pode estar usando, você pode estar usando outra cor como o CEP, que aí fica mais forte, fica bem mais evidente o contraste das cores. Aqui como eu estou fazendo no vídeo para vocês, ficou meio ruim de perceber, tá? Mas as folhas já estão prontas, né? O corpinho do morango também já está pronto. E agora a gente vai para a parte de acabamento da pintura do nosso morango. Então agora eu vou estar utilizando o pincel zerinho, tá? Vou estar usando bastante ele e vou estar utilizando um pouco do pincel número 8. Então aqui na parte da folha eu vou estar fazendo um detalhezinho branco, tá? E aqui no corpinho do morango a gente vai estar fazendo as pintinhas dele. Bom, então agora a gente vai fazer um detalhe bem bonito na folha do morango. Onde a gente vai estar utilizando uma técnica diferente de esfumar as cores. O nome dessa técnica eu chamo de técnica de contorno, tá? Então o que a gente vai fazer? Com o pincel número 8 e com a cor branca, a gente vai contornar a olho mesmo, tá? A parte do meio do morango, tá? Então o que a gente vai fazer? Essa técnica a gente vai molhar o pincel. Porque quando a gente passar o pincel na folha do morango, a gente precisa de um tantinho de tinta para estar fazendo essa técnica. Então eu vou fazer a olho mesmo, tá? Se você quiser, você pode marcar aí de alguma maneira que você encontrar. Eu faço a olho, tá? Acompanhando, ó, o meio da folha, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente só vai passar. Eu já vou explicar o passo seguinte para dar essa técnica de contorno. Então, gente, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou puxar do meio para a ponta da folha. Do meio para a ponta. Do meio para a ponta, tá? Então, ó, com o pincel levemente em pé, tá? A gente vai estar passando ele, ó. Ficou bem intensa a cor, né? O branco, como vocês podem ver. E agora, gente, ó, o que a gente vai fazer? Vocês vão notar que tem lugares que ficou com mais tinta do que outros, certo? Então a gente vai aproveitar esses lugares que ficaram com mais tinta para poder fazer a técnica de contorno. Então, ó, a gente vai novamente passar o pincel empurrando, tá? Esse tantinho de tinta. Só que a gente não vai colocar o pincel em cima. A gente vai colocar um pouquinho abaixo. E quando vocês passarem, vocês vão ver que vocês vão empurrar e vão contornar, tá? Então, ó, eu não vou passar com o pincel em cima, sobre. Vou passar um pouquinho aqui, ó, embaixo. E vou empurrar esse excesso de tinta, tá? Aqui é a mesma coisa. Agora, a gente vai fazer a técnica de esfumar as cores. Que vai ser o mesmo procedimento. Então, aqui na parte de baixo da folha, tá? Na parte de baixo, a gente vai fazer o esfumar das cores. Então, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel. E vou fazer movimentos de vai e vem. Tomando cuidado, ó, nessa parte que a gente fez o contorno, tá? Então, eu não vou colocar o pincel sobre, tá? Esse risco que a gente fez. Essa passada que a gente fez. Pra não perder o contorno que a gente fez, tá? Então, ó, vou passar. E vou esfumar as cores. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou aproveitar, né, pra explicar bem certinho pra vocês. Então, o pincel zerinho, ele é um pincel pra acabamento, onde a gente vai tá fazendo contornos, tá? Ou, é... pequenos toques na pintura. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras folhas, né, onde eu vou fazer o risquinho em branco, depois vou esfumar. Com um detalhe que o pincel zerinho a gente tem que utilizar ele em pé, a gente não pode deitar ele. Porque se a gente deitar, ele perde o efeito, né, que ele realmente tem, que ele realmente dá. Então, a gente tem que usar ele em pé pra ele poder dar o efeito, né, e fazer a função que ele tem. E vou arriscar... Um morango. 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 E, gente, eu também, se inscreva. Aqui, como as folhas, elas são bem pequenas. e a gente tem pouco espaço para fazer esse movimento e o contraste das cores, então, a gente vai fazer bem pouco mesmo, tá? Não precisa ser de uma maneira que pegue toda a folha, tá? Então, eu só fiz aqui um pouquinho na parte de baixo das folhas, certo? Bom, então, as nossas folhas já estão feitas, já estão com as técnicas que a gente precisava. E agora, a gente vai fazer a última parte da nossa pintura, que vai ser as bolinhas do morango. Agora, eu vou pegar a cor preta, tá? Para a gente fazer o acabamento do morango. Vou pegar o pincel número 6 ou pincel 456, tá? E vou estar utilizando a outra extremidade dele para fazer as bolinhas do morango. Então, a gente vai molhar levemente, tá? A pontinha do pincel na tinta e vai fazer os pingos das bolinhas. Esses pingos, é possível você fazer a olho mesmo, tá? Então, eu vou começar a fazer aqui da ponta, né? Do final do morango. E vou ir subindo, de maneira que as bolinhas, elas fiquem espaçadas com uma distância igual uma das outras, tá? Então, a mesma distância de uma bolinha da outra, elas devem ficar iguais. Música 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 Bom, gente, então a nossa pintura, ela vai estar pronta. Vocês podem ver que é uma pintura bem simples, onde a gente usa somente duas técnicas, tá? Os desenhos são bem fáceis, né? Da gente fazer. E eu tenho certeza que você que nunca pintou, ou você que é iniciante na pintura, com certeza você vai conseguir fazer. Como a minha câmera, ela tá em modo de vídeo, então a luz não fica legal, não fica uma imagem muito nítida e muito boa, é, pra vocês verem realmente como a pintura ficou. Então, eu vou tirar uma foto, tá? E vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E vou deixar pra vocês aqui no vídeo, pra vocês verem realmente como que ficou as cores das tintas. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tive bastante pedido de estar fazendo mais vídeos de pintura, né? Então, resolvi pintar isso pra vocês também. Eu não sou expert em pintura, como eu já disse, mas como eu fiz o curso e lembro das técnicas, Então, eu quero passar pra vocês essas técnicas básicas, fáceis, que é possível de fazer uma pintura bem legal aí no seu guardanapo, ou aí no seu tecido, e até poder dar de presente. Mande suas dúvidas, suas sugestões, e até o próximo vídeo. Um beijo! Mande suas sugestões